Eles querem que você dependa deles, eles querem que você dependa do cigarro, eles querem que você dependa da bebida Obrigado por ter vindo aqui Eu que agradeço Eu queria saber desse comercial que ele é de 1996, né, de combate às drogas Isso Como que ele chegou até você, até a banda? Foi um negócio meio... Não digo engraçado, mas é meio espiritual Alguma coisa assim Nós não fomos atrás, nós não corremos atrás Não tínhamos agente, não tínhamos empresário E o Ministério da Saúde, na época, contratou uma agência Pra realizar essa campanha Essa agência contratou um estúdio aqui de Brasília Que era o Arte Manha Do... Toninho Maia Do Toninho Maia, saudoso Toninho, falecido há pouco aí Pra fazer a gravação, a captação de toda a parte de áudio E o Zé Eduardo Belmond pra dirigir o comercial E aí nessas conversas com o Toninho O Toninho perguntou se já tinham quem ia cantar Se ia ser um artista Ou uma dupla Ou uma banda E ele conhecia o trabalho do câmbio Gostava E nos indicou E a letra chegou pronta pra vocês da agência? A letra chegou pronta O pessoal da agência trouxe Me mostrou, me submeteu Olhei Achei legal, gostei Perguntei se poderia mudar alguma coisa Chegou depois de um certo tempo Depois que a gente disse o sim Que a gente topou Falei, então estamos fechados Aí depois de um bom tempo a letra chegou Eu mudei praticamente 1%, talvez menos que isso Só pra encaixar ali na métrica Já veio pronto Mas queria alterar uma coisa ou outra Uma pequena frase E eles me deram total liberdade Falei, olha, você pode mudar Porém, já levou um tempo Até chegarmos nessa fase Você altera Traz pra agência A agência analisa Manda para o ministério E vai levar mais um tempo Então só alterei ali Uma frase ou outra Pequenos detalhes Pra rima Pra métrica mesmo Mas no corpo da letra Eu não mexi Qual era esse trecho Que você ia sugerir pra mudar? É porque tem uma parte da letra Que fala assim Não se venda por droga nenhuma Não se venda por tão pouco, cara E eu queria mudar isso Porque a ideia que passa É não se venda por tão pouco Mas então se for por muito Você pode se vender Faz sentido Então eu queria mudar isso na época O pessoal falou Não, você pode Mas vai demorar Vai dar dor de cabeça Enfim Já tinha demorado nove meses Até chegar no momento De gravar Então eu falei Bicho, vai assim mesmo E a música foi toda composta por você? A música toda foi composta pelo Câmbio Negro Nós compusemos E gravamos lá no estúdio Artimanha Depois que ela saiu Como é que você se sentiu Nas ruas No próprio mercado De música Como é que foi? Cara Pro Câmbio Negro Foi muito bom Porque A gente ia acabar De lançar um segundo disco Tínhamos um nome Muito bom Muito forte Em Brasília Mas também Nos outros estados Mas foi bom Pro Câmbio E eu acho Que foi bom Pro Rap também Porque em 96 Rap Nacional Nós não tocavamos Nas rádios E nesse momento Foi meio que uma doce vingança Sim Porque tinha uma banda de rap Aparecendo em todos os canais abertos Porque era uma campanha Do governo E em todas as emissoras de rádio Então mesmo as rádios E as emissoras de TV Que fecharam a porta na nossa cara Tiveram que tocar o Câmbio Negro ali E a recepção do público Você sentiu isso das pessoas Senti Muita gente achou Que o Câmbio Negro tinha ficado rico Não, muita gente achou Que a gente ganhou Tufos de dinheiro E não foi A gente recebeu Uma grana legal Uma grana bacana Um dinheiro justo Pra época Mas o melhor pra gente Foi a divulgação A gente só não fez de graça Vou te falar a real A gente só não fez de graça Porque falou Bicho É o governo federal Essa grana vem do povo O governo não tem dinheiro Isso é arrecadar de imposto Então se vão pagar alguém Paga pra gente Porque muita gente Não gostava do câmbio Aí depois disso passou a odiar Porque ligava o rádio Ou via Ligava a televisão Ou via Mudava de canal Ou via E uma curiosidade dela Que eu vejo até hoje Ela é lembrada E muita gente comentando Falando que Ah, eu gostava muito Eu esperava Em frente à TV Pra passar numa época Que nem existia o YouTube Então a pessoa tinha que esperar O comercial Foi um marco Assim Não vou dizer que Pra propaganda brasileira Não tenho essa pretensão Mas Pra esse tipo De campanha De você escolher Uma banda Ou um músico Ou um artista De verdade Não é você pegar Uma pessoa ali Uma banda E moldar Pra fazer A campanha Da forma que você quer E vai lá e faz Então passa a verdade Sim Não se venda Por droga nenhuma Não se venda Por tão pouco Cara Fique limpo Você pode Não faça esse jogo Eles querem que você Dependa deles Eles querem que você Dependa do cigarro Eles querem que você Dependa da bebida Escravo Eles querem ver você Escravo Eles querem que você Dependa do dinheiro Eles querem ver você Cheirando cola Eles querem ver você Viver dando uma bola Escravo Eles querem ver você Escravo Eles querem comprar A sua independência Eles querem vender A sua consciência Eles querem fazer De você Um cara fraco Escravo Eles querem ver você Escravo Não dependa De droga nenhuma Não se venda Por tão pouco Cara Fique limpo Você pode Não faça esse jogo Fique limpo Você pode Não faça esse jogo Liberdade A não depender De droga Nenhuma Pra viver Liberdade De droga A não depender De droga De droga De droga De droga De droga A CIDADE NO BRASIL